Olha esse vídeo aqui de um objeto que eu avestei hoje, vocês podem ver um objeto estranho, alongado, como se fosse um charuto, e assim eu estava vendo Vênus, hoje eu percebi que havia um, depois de um tempo eu percebi que havia um, mas depois de um tempo eu fui observar o céu, eu percebi que tinha um objeto acima de Vênus, mas acima de onde Vênus estava, e o planeta como já era no meio tarde, o planeta ele vai descendo, então achei estranho, eu foquei, eu foquei esse objeto, então assim achei estranho, através do formato, aqui é o vídeo na câmera lenta, pode ver um objeto estranho, alongado, em forma de charuto, e o estranho é que ele aparecia assim, e aí ele já sumia, e aí na segunda vez que ele acendeu eu consegui pegar ele, então assim eu achei estranho, olha só, o formato do objeto, muito estranho, e depois eu fui no fundo de casa, né, para ver se eu consegui avistar, que eu não estava, depois disso eu não consegui mais avistar ele na rua, eu fui para o fundo de casa, aqui ó, consegui pegar ele na câmera, aqui ó, repetindo o vídeo na câmera lenta, olha só, abaixo da calha, olha só, lá em cima no topo, ó, o objeto branco, pequeno, e assim, é, e aí depois eu continuei vendo ele, ele faz a mesma coisa, ele acendia, ele vai, ia, ia apagado assim, então muito estranho, foi o último momento que eu avistei ele, ó, aqui vocês podem ver, ó, então assim, um objeto estranho, que vocês podem ver pelo formato, olha só, um objeto, como se fosse um charuto branco, assim, muito estranho, eu achei estranho, porque, porque de onde ele estava ali, eu comecei a ver do fundo de casa, né, porque ele estava indo para lá, assim, muito estranho o objeto, o objeto, o objeto, o objeto, vocês podem ver, ó, olha só, estranho o objeto, porque, assim, o objeto, ele dava de acender, lá no fundo, foi muito difícil de pegar ele, porque ele estava muito alto, como vocês puderam ver aí no vídeo, aí, que ele aparece abaixo da calha, ali, é, ele estava muito alto, mal conseguia ver ele, assim, e, assim, no momento em que eu foquei ele, né, que é que eu estou aqui, que eu estou mostrando um fotograma aqui, muito estranho, vocês podem ver, que é um objeto estranho, olha só, objeto alongado, assim, ó, muito estranho, que ele aparecia, assim, ele dava um brilho, depois ele sumia, assim, como assim, muito estranho, o objeto, olha só, um objeto muito estranho, formato de cilindro, assim, branco, muito estranho, achei muito estranho, aqui, olha só, vocês podem ver, um objeto estranho, muito estranho, esse objeto, é, eu achei estranho, porque, de repente, eu vi, um objeto, assim, acima de, de vez, eu comecei a filmar, depois comecei a ver ele lá no fundo de casa, ele fazendo a mesma coisa, ele acendendo, assim, ele, tipo, ele clareava, dava para ver ele branquinho, assim, como se fosse um objeto branco, pequeno, assim, depois ele sumia, então, muito estranho, aqui, olha o fotograma que eu fiz, olha, a imagem que eu fiz no fundo de casa, ele lá, abaixo da carne, muito estranho, esse objeto, isso aí, valeu,